O nome de personagem é legal, né? Paula Lee, a discreta Scott Girl da minissérie Labirinto, é a atual mania de Malu Mader. Apaixonada pela personagem desde os primeiros rascunhos de Gilberto Braga, a atriz não sai de casa sem conferir o trabalho na telinha. O elenco, assim, uma galerinha lá, amiga, a gente tem combinado de assistir. Toda sexta-feira a gente assiste junto na casa de alguém. Já foi aqui, já foi na casa do Daniel Dantas, agora vai ser na casa do Fábio. A gente tem tentado assistir sempre juntos. Porque é que nem teatro que você faz e não volta pro aplauso, né? Esses trabalhos que você faz e acaba de gravar depois que vai passar, você tem vontade de curtir junto com todo mundo que fez e acompanhar. Pra quem foi sexo e até no figurino blindado da visteceira, a sensualidade de Paula Lee não é nenhuma novidade. O ramo de trabalho da nova personagem também já foi visitado pela atriz. Lembra da prostituta Nenê na vida como ela é? Brincadeira. Tenho dinheiro, sim. Hum, pra você é de graça, mas não conta pra ninguém. Verdade, o Malu convence tanto na pele de mulheres devoradoras, como na pureza de donzelas que o tempo esqueceu. Em Anos Dourados, a atriz fez o Brasil suspirar. Parecia que eu fazia parte daquele universo, que assim, desde pequena eu ficava falando com a minha mãe como é que eram os bailes, e ela contava como é que era dançar junto, toda aquela coisa de repressão sexual. Meu pai botava muito Glenn Miller, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, então quando fui gravar aquelas músicas, parecia que um sonho estava se realizando, porque eu sempre falava pra minha mãe, ah, queria ter nascido nos anos 50, esses bailes, esse romantismo todo. Em Anos Rebeldes, uma certeza. A minissérie era de época, mas estava antenada com o panorama político que sacudiu o país. E no caso dos Anos Rebeldes teve muito isso, né, coincidiu com aquela época dos caras pintados e tal, então a gente se sentia meio participando do momento histórico do país, também junto ali, paralelo, correndo com a nossa ficção, que contava um pouco da realidade da nossa história. A estreia em novelas foi em Eu Prometo, o primeiro de muitos convites do diretor Denis Carvalho. Eu digo sempre, né, sem Gilberto Braga, sem Denis Carvalho, eu não sei exatamente o que seria da minha vida, né, seria outra, bem diferente. Para a atriz, essa cumplicidade no trabalho é estimulante. Tudo fica mais tranquilo, né, na hora que você encontra, assim, alguma dificuldade, é alguém que você gosta, que gosta de você, que você fala, pô, Denis, hoje, será que dá pra eu, sei lá, tô meio gripada, vim sair, alguém que você conta, né, também. Nas novelas, Malu só guarda ótimas recordações. Eu era radical, adorava, Cláudia, e depois eu tive o prazer de fazer Tititi, que era com o Cássio, com a Marieta, com o Tata, que é uma delícia trabalhar, com a Beth Goffman, que era minha amiga. Tititi também adorava, era muito divertido. O Mapa da Mina foi a última novela que eu fiz e foi a última novela que o Cassiano escreveu. E eu amava a Wanda também, eu achava super divertido, ia pro trabalho, assim, feliz, ter que interpretar aquela personagem. Polêmica mesmo foi o dono do mundo, Gilberto Braga. Eu achava uma novela muito ousada, assim, o fato da menina aí se entregar sexualmente pra um cara, um cafajeste, sem que ela soubesse que ele era cafajeste, na lua de mel. Nada como uma personagem após a outra. E quanto mais Malu Mader na telinha, melhor. Todos esses personagens vão te, cada um vai te ensinando alguma coisa, né? E mesmo os mais bem-sucedidos e mesmo aqueles que não fazem tanto sucesso, sempre se aprende alguma coisinha com cada um.